Meditações Diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão Vamos juntos mais uma vez falarmos do amor de Deus? Para isso nós vamos hoje no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus capítulo 5, versículo 15 e 16, que diz assim Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do balqueire, mas no velador e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Nesta passagem Jesus disse aos discípulos que eles eram a luz do mundo e mediante esta frase nós vamos meditar um pouco hoje. Quando o mestre disse que não se acende uma candeia e coloca debaixo de um balqueire, Ele estava usando elementos de sua época para mostrar que a luz dele em nossas vidas precisa resplandecer para outras vidas também. Para os mais novos entenderem um pouco mais, candeia era uma espécie de lamparina, uma luz que era propagada através de um recipiente cheio de azeite e alqueire era um cesto de medir grãos. Então o que Jesus estava parafraseando era, não se acende uma luz e a esconde debaixo de um cesto. Muitas pessoas têm feito isto na minha geração, meu querido, têm feito tudo para apagar essa luz de Cristo. No passado viviam na luz e propagavam essa luz. Hoje se escondem debaixo do cesto do vício, do rancor, da idolatria e com isso vão perdendo o brilho de Deus. O que Jesus pediu aos seus discípulos também se aplica a nós que somos os seus seguidores. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens. Como fazer para essa luz reluzir novamente na vida de quem está distante? Jesus deixou a resposta clara como a luz do sol. Para que vejam as vossas obras. A luz de Deus brilha em nossas vidas através das obras. E essas boas obras têm que fazer o efeito de tal forma em que as pessoas vejam Deus e Cristo em nossas vidas ao ponto de quererem estar na mesma luz. Querido, você é a luz do mundo. Então seja luz em outras vidas também. Não apague ou esconda esta luz de Cristo. E todos, vendo estas obras em sua vida, glorificarão o Pai que está nos céus. Eu oro com você. Pai soberano, Deus amado, querido, fiel e bondoso. Tu és um Deus de maravilhas. E o teu filho disse certa feita. Eu sou a luz do mundo. Um pouco mais adiante, ele disse essa frase aos discípulos que também se aplica em nossas vidas. Nós somos a luz deste mundo. Pedimos a ti, Pai, que aumente a nossa fé. Para que cada vez mais nós possamos glorificar o teu nome através das suas obras em nossas vidas. Fazendo com que mais e mais vidas cheguem até o reino dos céus. Eu oro, eu confio no nome poderoso de Cristo Jesus. Meu querido, você é a luz do mundo. Não apague essa luz e não tente escondê-la. Glorifique o nome de Deus. Testifique tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Se Ele permitir, eu estarei de volta com você numa próxima ocasião. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o devocional Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão.